Nós estamos aqui para proclamar que Jesus Cristo é a nossa estrela, amém? É a única razão de nós estarmos aqui. É Ele que brilha em nós. É a estrela da manhã, não é Marina? Claro! Canta com a gente! Eis a nossa estrela da manhã. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não pode mentir. Nós estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã. A verdade é Tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Ó Senhor. Pelo seu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. E pra sempre, pra sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Pelo teu imenso amor. Pelo teu imenso amor. Pelo teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, 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 sempre. Pra sempre, ó meu Deus. E assim vamos te adorar para sempre.